O brasileiro está de olho nos negócios e o setor de franquias confirma essa tendência. O mercado desse segmento cresceu quase 13% no segundo trimestre deste ano. Na reportagem de Camila Yunis, boas dicas para quem pretende entrar nessa área. Acompanhe. Foi depois de uma viagem aos Estados Unidos que o pai de Carlos resolveu trazer o famoso frango frito americano para o Brasil. Mas ele não queria simplesmente importar o produto, e sim fazer uma versão brasileira. O negócio deu tão certo que muitas pessoas começaram a ir atrás da família para se tornarem franquiados. Hoje, Carlos Júnior é CEO da rede da família, com mais de 60 lojas em 17 estados do país. A marca foi crescendo e a ideia dele não era ser franquia. Só que o sucesso na cidade foi tão grande que muitas pessoas ficaram vindo para ele e falaram Pô, eu quero uma franquia, me dá uma concessão, eu quero abrir uma loja dessa. E aí ele foi estudar o que era franquia e formatou o modelo do negócio como franquia para esse crescimento. O setor de franquias teve um crescimento de 12,9% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Na ocasião, o montante do faturamento tinha sido de 48 bilhões de reais. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising, que apontam ainda que os segmentos com melhor desempenho foram hotelaria e turismo, alimentação, moda, saúde, beleza e bem-estar. O diretor de marketing da AFB, Rodrigo Abreu, explica quais fatores impulsionaram esse crescimento. A retomada das atividades sociais, também com mais pessoas viajando, outro movimento de pessoas trabalhando mais presencialmente, diretamente envolvidos em grandes eventos e encontros e também uma união de todos os serviços que eram feitos de forma online com o físico ao mesmo tempo. O Carlos Júnior confirma a expansão do segmento de franquias, mas ressalta que o setor enfrenta alguns desafios. Uma das maiores dores que eu tenho é logística. A gente tem um país continental que não tem uma logística ferroviária forte. Então a gente demanda muito de rodovias que muitas vezes são precárias e são muito distantes. Então a gente depende muito de transportadoras, de fretes altos para fazer o negócio acontecer. Os resultados do setor de franquias também contribuíram para o aumento de 10% da mão de obra empregada. Atualmente são mais de 1 milhão e 453 mil pessoas contratadas por empresas franqueadas no país.